A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E agora, todos já sabem que o seu amor O que é que você vai fazer pra eu? Amor profundo foi meu E agora, todos já sabem que o marco de papel Estava liberando um sinal Mas acho que não tem uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Amor profundo foi meu Amor profundo foi meu Amor profundo foi meu Amor profundo foi meu Sim sonda articulação Oh-oh-oh-oh Que se esforçando Mais musste a pôr whipping A verdade é que a noite passada Encontrar o lugar inteiro Você fez o jeito gostoso Você me conhece